Vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo A Regina Duarte, ela é engraçada, engraçada e irreverente, né? Hoje, além de todo mundo ser celebridade, todo mundo também é colunista social especialista em celebridade Você pode fazer o silêncio, por favor? Quem? A senhora da minha, por favor Eu? Ô gente, vamos colaborar Só vou perguntar um instantinho Regina Cazé, cadê o Bial? Não, isso é o quadro novo do Fantástico, vem com tudo, sou eu sozinha Ah, é ela sozinha, hein? Não quer dar colher de chá pra ninguém, né? A Regina Cazé, ela não quer concorrência, é só ela Ó, só um minuto que a gente tá gravando, daqui a pouco eu falo com a senhora, tá bom? Tá, agora esse silêncio que ela vai continuar Hoje, todo mundo Menina, eu tô vindo da Hidro, eu tô com maior molhada e tudo Todo mundo também é jornalista Eu não vou aparecer não, né? Porque eu não quero aparecer assim de Hidrovelha, não Porque eu tô Hidrovelha, tô com a touca Entendeu? Tá horrível, não vai aparecer, não vira pra cá não, hein? Pode deixar aqui Não quero que me filme Pode deixar aqui Então, hoje Você é minha fã, desde aquela Tina Pepe que eu gostava, né? Uma graça é ela Hoje, além de todo mundo ser celebridade, todo mundo também é colunista social, especialista Você faria questão de me dar um autógrafo? Não, pois não Me dá o papel lá, porque eu dou o autógrafo Só um minutinho Já tem um papel, um lápis, fazendo o tamanho Só um instantinho que ela vai prestar Adoro ela Ô, coisa rica É engraçada ela, né? Ela é muito irreverente Rapaz, entrega ali pra ela, que eu não quero atrapalhar, tá? Como é o nome da senhora? Dagmar Não, não, bota no nome do meu neto, Plínio, Plínio, põe Plínio Plínio Põe assim, ao Plínio Com carinho Ao Plínio, ao Plínio da Regina Casé Bota a data, a data, bota a data Eu não sei que dia é hoje A data de hoje, pra eu lembrar Ah, não, espera, que eu vou fazer uma foto Pronto Vou bater uma chapa Obrigada Pra mostrar pro meu neto Eu não sei como é que é aqui, que eu não lembro, que ele me ensinou Vem aqui, meu filho, só mostra Armazenar E ele não tá querendo Esse celular, quando ele não tá querendo, ele não pega Vamos fazer uma foto pra mostrar pro meu neto, Regina Casé Que ele não vai acreditar que eu vim, né? Peraí que eu já vou bater, hein? Peraí, já virei a coisa Agora vai, hein? Não, não, assim não Vira Ah, saí eu A senhora Se ela for bem, eu Era o contrário Eu vou fazer É assim, né? É assim, meu filho? Então agora volta Eu perdi o lugar que era Voltou tudo, a agenda Não, não A senhora tá voltando Voltar Capturar Não é esse? Pronto, agora vamos lá Aquele sorriso, hein, Regina Casé? Dá um sorriso bonito, Regina Ela é muito engraçada e tal Mas não tem glamour, né? Ela não tem um glamour assim na Suzana Vieira Dá um sorriso igual a Suzana Vieira Vieira Dá, dá um sorriso dela Ela tá com pressa Não tá dando atenção Pronto, agora vamos, hein? Peraí só, a senhora que tá tocando Alô? Oi, Celinha Celinha Você não acredita Eu tava voltando da Hidro, menina E aí, encontrei uma gravação na rua Você não sabe quem tá gravando aqui Só um minutinho Mostra ali Fala pra ela Dá uma palavrinha, Regina Casé Dá uma palavrinha com a Celinha Pra ver se ela adivinha quem é Oi Tudo bem? Como vai a senhora? Eu tô aqui com a sua amiga Isso, já adivinhou? Então fala aqui com ela Um beijinho, tchau Isso Hoje Adivinhou, Celinha, quem era? Além de todo mundo ser celebridade Aquela engraçada da televisão, Celinha Não, minha Não, essa é do Zorra Né? Essa não é ser loura Aquela tô pagando Ela tá pensando que é aquela Doutor Tô pagando Ah, aquela é ótima Não, essa é morena A voz dela Inconfundível Isso Adivinhou Regina Casé Ela falou Essa voz É inconfundível Ela falou Tá na periferia Eu falei Eu não Tô não, Celinha Não, tô no Leblon Tô voltando da Hidro Passei e tava aqui Tá bom Eu ligo pra você então Depois Beijinho Pronto Agora vamos bater, hein Vamos lá Regina Casé E agora só Vou interromper Só um instantinho Oi Dá um sorriso dela Aperta capturar Ela tá com pressa Não tá dando atenção É, mas você precisa Dos seus fãs Senão eu não vou assistir Mais seu programa, hein Vai lá Agora tá joinha Pronto Agora foi Olha Ficou boa, hein Agora é só aguardar Que ele me ensinou aqui Voltar É isso aqui Armazenar Descartar Descartar Ih, apagou Ah, meu Apagou Tava boa, né Tava tão boa Só vou bater mais uma Não tá com pressa, tá Regina Casé Não tá Quer ser celebridade Minha filha Tem que, né Não quer ser celebridade É o preço Não quer ser celebridade Não tem que ser celebridade Não tem que ser celebrado Tá Quem não tem que ser celebrada Não tem que ser celebrada